Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com o pessoal do No Estilo E resolvi fazer um jogo com eles Então o jogo que eu preparei foi simples Assim, eu vou fazer 5 perguntas pra vocês Só 5 Então pode ser que eu fale a palavra em português E vocês tenham que traduzir em japonês Pode ser que eu fale a palavra em japonês E vocês tenham que traduzir em português Pode ser que eu fale algum ditado popular Pode ser que eu fale alguma coisa Tipo, fale o formal de tal coisa Caramba, amor O japonês tem todo esse estilo Tipo, tem um jeito informal de falar O jeito normal e o jeito formalzão Então eu quero ver até onde você sabe E por aí vai, pode ser? Tá, é mais contra você então Então na verdade não é um jogo, tipo Não é uma batalha Não, então posso colocar uma regra? Se a gente fizer mais de 3 pontos A gente pode fazer você pagar uma pena Já era tipo Pode ser? Eu duvido que vocês vão conseguir Mas não... O que eu vou fazer aqui? Eu vou embora Então lá Pergunta número 1 Eu vou falar uma palavra em português E vocês vão ter que traduzir ela em japonês A gente é o time Vocês são o time Vocês são o time Vocês são o time Tipo, diário de gerino E é uma menina que comprou alguns Pegou alguns gerinos E ela escreve todos os dias Daí tem tipo Dia 1 Ela dá nome pra todos os 15 gerinos dela Aí no dia 2 Minashibo Todos morreram Mano, veio que eu escute essa palavra esses dias Porque eu tava com o vocalista da minha banda Num arrozal e a gente tava olhando Daí eu falei Nossa, olha lá tá cheio Só falei, tá cheio Aí ele falou a palavra Ah, já aprendi Mas é difícil Sendo que pra japonês é difícil a palavra também Jirino vira? Saco Só, kaeru Kaeru Cuidado pra kaeru Kaeru é tipo ir embora Kaeru 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 Katakara, né? Kanji Kanji Também tem kanji Kanji também Vai tomar um pão nesse jogo Começa com su? Não Começa com o O? Começa com o E acaba com shi O shi O shi Mas é a palavra curta, né? É meio compridinho O kashi é do O Osashi Não é Outra coisa O Orochi é outra coisa O Orochi é Nabuhala, né? É Putz 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 Já vai dar um ponto pra Sara Pronto? Um ponto pra mim? Você sabe Eu sei Mano, eu confiava em você Olha lá Um jogando a resposta pro outro Certinho Mas tipo Deve ser assim Tem yo no meio Para o Yoshi Tipo assim Aí pegou Otsu É muito comprido, tá ligado? Que otsu? Mas eu tô com isso na cabeça Otsu Otsu Não sei porquê Chega Desistem Ota-ma-jakushi 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 Pronto, agora vocês também já podem aprender Ota-ma-jakushi 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 É só um pé de cabeça Então esse foi só um esquenta, mas já valeu Um a zero pra Sara Um a zero pra mim Falta quatro Nós temos um termo em português que é matar dois coelhos com uma só cajadada Certo? Matar dois coelhos com uma cajadada só Certo Tem uma expressão que meio que simboliza isso em japonês, vocês sabem Na verdade a gente tem o Yodijukogô Que são quatro kanjis que formam um provérbio ou alguma coisa assim Então vamos lá Quanto tempo vocês estão no Japão, Yodiju? Faz quanto tempo? Eu tenho 21 anos Do Japão No Japão 21 21 anos Rafael? Eu tenho 13 anos Rodrigo? Estão uns 18 anos Ah lá, então já é pra vocês saberem isso aí Uma cajadada? Dois coelhos com uma só cajadada Isso é o provérbio em português Vai Rodrigo, manda Vamos mandar Rodrigo, manda agora Vou ensinar pra Sarah como ele quer Olha esse provérbio Vai Rodrigo Kajadada Iponde Putatsu Putatsu não Usagiokô Primeira coisa Quando você encontra com ele é Nishiki né Nossa É difícil, vocês vão ver Vocês conseguem, será? Ah, não lembro O único provérbio que eu sei de japonês O único provérbio é A cara do Buda não aparece três vezes E como é que fala o japonês? Ah A cara do Buda A cara do Miena Ai O que significa? Tipo assim Você pode dar até a segunda chance A terceira Pra pessoa, você não pode dar chance Tá Então vou falar a resposta Isso faz com que eu tenha dois pontos, certo? Dois pontos Issekinicho 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 Kanji de um Kanji de pedra Kanji de dois Kanji de Passarinho Então você mata dois passarinhos com uma pedrada Em japonês Mas é equivalente a matar dois coelhos com uma soca jadada Então dois a zero também Não vai fazer um ponto, gente Tá Mano O bergô é bicha no japonês O próximo Vocês sabem que no japonês nós temos a linguagem normal e a formal A formal é dividida em duas partes A que a gente chama, na verdade é keigo, né? O keigo é dividido em dois Son keigo e kenjiogo O son keigo é quando você fala com o seu chefe Então tipo, você se coloca lá embaixo E meio que fala Nossa, ai, meu Deus É isso Tem como que fala ver Do jeito mais informal que você viu Vai, manda, vai, Miro Miro, Miro Tá Como é que a gente fala do jeito formal de Miro? Essa é a minha pergunta Como que é o jeito formal? Vai, manda aí Yoko Saiu Yoko Me digressa Vai, pô, vai você, vai Tá muito fácil Eu pregunto pra deixar vocês fazer a rota Como assim? Miro informal É um jeito mais formal Por exemplo, você vai pra um museu E o guia fala assim, ó Olha isso daqui, por favor Ele vai falar, Míte Kudasai Não vai falar isso Tchui, chute Kudasai Tchui, não vai falar isso Tchui, não vai falar isso Como ele vai se referir pra eu olhar pra um quadro? Isso É... Não é Míte? Não Míte? Não, é Miro ou é... Ah, já sei Já sei Então vai, manda Se ele sabe, ele manda Nossa, não acredita que eu vou pegar um ponto Ok Ó, é... Chuchu 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 Não, não, pera Eu não quero outra palavra Eu quero formal Formal do Miro Formal do Miro E Mimas Tá, mais formal ainda Pera, eu acho que eu sei Por exemplo, quando vocês vão no MEC A pessoa não fala assim Cucuritave mascaria O Meshagari É esse nível que eu quero Sim Então manda um... Gora Gora Quase Quase Tá, tá, mas valeu um ponto Valeu um ponto Mas... Pode ser Pode ser Mas o que eu queria era... Raiken Raiken Shimasu Já é difícil Difícil Gora Tá ótimo Gora Boa Normal Tipo, quando eu falo assim Ah, eu vou mostrar pra vocês o livro que foi publicado ultimamente E vocês são o cliente Eu posso usar, tipo, normal assim Raiken Itashimasu Tipo, eu posso falar pro japonês falar do vídeo que serve no estilo? Ah, Raiken... Não, porque você já tá numa posição abaixo Abaixo Então... Gora 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 A próxima é bem fácil Calma aí, não, não Tá, tá... Tá contando Tá contando É, que maravilha Eu não esqueci O tipo de polidez Então... Ganhou um ponto O próximo é... Vocês conhecem a palavra computador em japonês, como fala? Compiúta O outro jeito Passou com Passou com Passou com é a abreviação do quê? Passou com o computa Ô, eu acabei deitar Passou com o computa Passou com o computa Passou com o computa Não sabia? Passou com o computa Passou com o computa Passou com o computa Que, dois a dois então? Não, pessoal É... Ah, isso daí foi bom É, isso aí foi bom É, isso aí foi bom É, isso aí foi bom Foi rápido Dois a dois Sim Dois a dois já Então... Falou em computador com nós mesmo Cara é nerd E o último é muito fácil Muito 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 fácil Dois a dois Então você vai pagar mico Provavelmente Porque esse é bem fácil É, não Ai caramba Nossa, super grave Tá, então já vamos definir o mico Hã? Já vamos definir o mico Não Ela vai aumentar a dificuldade Não, fala Não, eu já falei Tá É uma palavra em português Vocês vão ter que falar em japonês Tá Boa Inscritos Inscritos? Inscritos, eu sei Já perdeu já Inscritos? Mas vamos deixar eles dois então Ah, eu sei Porque eu... Assinto aqui... Não é Katakana Kanji Não é Katakana, é Kanji? Não é... Tá, eu sei Pera, pera Fala só especular Toroco é se inscrever Boa Já acertou Toroco é se inscrever Então quem tá inscrito É... Ah, já... Vamos ver a teoria dele A teoria dele é Por favor se inscreve no canal Quem tá inscrito é o que? Toroco Gini? Com o nerd Imaginei que você... Eu sei, eu sei, eu sei Eu acho que eu sei O Rodrigo vai matar Toroco Gini Eu acho que você quer Mano, já acaba Não, mas não é resposta final Não, pera Isso vem da minha teoria Toroco chá Boa Toroco chá Ah, de... Chá de... Chá de... Chá... Não 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 A gente ganhou aí também Ai, boa Mano, eu duvido outro canal ganhar isso daqui Cara, é difícil, né? A gente ganhou muito bom Tem que ter estudado um mínimo aqui Um mínimo não Um pouquinho de tempo aqui Ninguém estudou aqui, né? Não ajudou nada Ele não fez um ponto Porque pior Ó, mandei um... Um... O Toroco Gini O Toroco Gini Aí você já mandou então Ah não, mas Toroco foi bom Toroco foi bom Não é, todo mundo sabe o Toroco Já que eu perdi Então como combinado Vou ter que pagar o Mico Seu Mico Vai ser... Agradecer nós Do No Estilo Por ter participado do seu canal Como se a gente fosse pessoas superiores a você Um japonês Um japonês